E aí povo lindo desse YouTube, como vocês estão? Gente, vou me demaquilar com vocês hoje. Dá pra ver, né, que eu tô com uma cara de cansada, aquela cara meio cebosa e tal, o dia inteiro maquiada, no calor, botou, tirou máscara, porque são o quê? 8h40 da noite. E é a hora de eu fazer minha skincare. E aí eu vou explicar pra vocês nesse vídeo e usar com vocês os lançamentos, o leite micelar da Salve e o hidratante facial. Bom, vamos lá. Vou começar colocando essa caixinha aqui, que é, inclusive, maravilhosa. Olha isso. Dá pra ver, né, gente, que a minha cara tá meio cebozinha, brilhante. Tá uma... Já tá, assim, precisando de um cuidado. Isso aqui foi um truque lindo. Tô maravilhosa, nossa senhora. Vocês viram que a Salve lançou esses dois produtos aqui pra agregar na linha deles. E uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que a Salve simplesmente se falou assim, em 2021, a gente vai chegar quebrando o mercado. A gente vai lançar muito produto pra vocês. E é o que eles estão fazendo. Eles estão lançando muito produto. Pra cuidado facial, esses daqui são os últimos lançamentos. Eles também lançaram aquele creme anti-atrito, que eu achei, assim, inovador. Não conhecia nenhuma marca que fez isso antes. Então, parabéns pra Salve por estar sempre pensando realmente no consumidor. E uma coisa que eu quero falar pra vocês, que vocês vão até perceber depois que eu falar, é que a Salve, ela traz produtos que já estão no mercado, mas sempre com um fator a mais, com um diferencial. E nem, a gente conhece muito a água micelar. Eles trouxeram o leite micelar, que tem água de arroz, que pra quem não sabe, gente, é um poderosíssimo ajudante aí pra clarear as manchas, uniformizar o tom de pele. E é um produto que você tem que usar diariamente, tá? E a gente tem também esse hidratante facial, o que eu poderia falar? Uma palavra? Loucura. De verdade. Esse hidratante é tudo. Eu falei pra vocês no meu último vídeo, que esse daqui é o meu preferido. O produto da Salve, porque ele realmente é, assim, mara, gente. É um hidratante reparador. Você pode usar em todas as áreas do seu corpo. É mara, 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 mara. Eu amo demais ele. E aí, esse daqui veio com uma pegada diferente. Enquanto aquele é um hidratante reparador, esse daqui é um hidratante de uso diário, que vai hidratar a sua pele, sem deixar pegajosa, sem pesar. Ele é tipo um gel serum. Então, a sua pele, ela vai absorver muito mais aquela hidratação. E assim, recebeu a hidratação, vai ficar ali por 24 horas. Ele tem esse poder de hidratar por até 24 horas. Passei hoje, até amanhã o produto vai estar ali agindo na minha pele. É loucura a tecnologia que a Salve traz pros produtos. Então, vamos começar fazendo o quê? Me demaquilando. Primeiro, eu vou tirar esse batom aqui, né? Porque não quero esfregar batom na cara. Gente, toda vez que eu boto essas faixinhas, eu fico, sei lá, a sua cinderela, né? Olha isso aqui. Quero ficar que nem todas as blogueiras de skincare. O que que é isso? Meu cabelo que não tá colabrando. Na boca da cara direita, ó. Acho que eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Melhor, né? Gostei mais. Eu tenho muito desse bálsamo aqui. Tá lá no outro banheiro, mas eu fiz questão de trazer pra você a versão mini. Porque eu quero mostrar isso também. Além disso, é a coisa mais linda, que eu acho muito fofo. É muito legal pra quem quer só testar o produto. Tipo, ah, não quero comprar a versão full ainda. Posso comprar a versão mini de um kit e tal, pra testar, pra ver se eu vou gostar. E também você ter a versão de viagem. Isso aqui é muito bom. Você vai dormir na casa de alguém, vai viajar. É muito legal. Esse bálsamo demaquilante, que também veio pro mercado com uma versão inovadora do Cleansing Oil, é um bálsamo. Então, ele não é aquele produto que você vai fazer a emoção. Você vai pegar ele, passar direto no seu rosto. E, gente, ele vai derreter muito a sua maquiagem. Pra você tirar aquela maquiagem pesada, aquele rímel chato à prova d'água, delineador. E até pra você fazer uma limpeza mais profunda nos poros. Ele é muito bom. Então, você passa assim, normal. Não precisa molhar o rosto, tá? E, ó, não arde o olho, tá? Posso usar ele normalmente. Se ardeu o olho, pode ser... Já aconteceu. Mas é quando reage com algum outro produto que eu tô no olho. E aí, é o produto que eu passei e não o bálsamo. Ó. Uma dica pra você, tá? Pra quem sofre com muito cravo no nariz, nessa região. Gente, pega o bálsamo e faz uma massagem assim, ó. Conta 30 segundos de massagem. Massagem em movimentos circulares. Mas assim, é pra fazer diariamente, gente. Não adianta você fazer uma vez, duas vezes e achar que vai fazer milagre. Pensa comigo. A pele, ela leva 30 dias, em torno de 30 dias pra se regenerar. Então, pra você ver o resultado de algum produto de verdade, você precisa dar esse tempo. Dar esse ciclo da pele, entendeu? Se completar. Então, você tem que fazer diariamente. É a dica aí pra você ir eliminando os cravinhos. Porque você vai fazer uma limpeza bem profunda nessa região. E aí, vai parar de acumular esses cravinhos no nariz. Bom, agora que eu já derreti tudo aqui, eu vou lá enxaguar meu rosto. Tem que lavar com sabonete, tá? Não vou levar vocês no banheiro agora, porque a câmera tá aqui. Mas tem que passar sabonete. Vou lá. Já volto. Pronto, ó. Tô linda, né? Olha só como que limpa. Agora eu vou trazer vocês mais pra perto. Tá vendo? Gente, a pele fica deliciosa. Faz aquela limpeza profunda. Mas aí, eu vou falar pra você. Pode acontecer da gente deixar resíduo ainda de maquiagem. Ou de qualquer outro produto que a gente usou no rosto. E aí, a gente entra com leite micelar. Ele é um produto de uso diário. Então, você pode usar na sua rotina noturna. Na sua rotina diurna. Então, você usa duas vezes por dia. E tá show. E aí, ele é um produto que vai fazer uma limpeza gentil. Ele tem leite de arroz na composição. Que é o que eu falei pra vocês. Ele vai ajudar ali a uniformizar o seu tom de pele. Ele tem niacinamida. A niacinamida é uma vitamina que vai ajudar a controlar a oleosidade e hidratar a sua pele. O alfabizabolol, ele vai acalmar a sua pele. Ele tem uma ação anti-vermelhidão. Anti-inflamatória. Anti-oxidante. É mara. E aí, gente. Vamos lá. Primeiro, precisa enaltecer as embalagens da Salve. Que eles trazem tudo. Eles trazem preço, tecnologia e um produto lindo, né? Que dá vontade de, assim, fazer uma penteadeira inteira de sal. Você pode usar em toalhinhas, assim. Em algodões que são laváveis. Eu vou usar o que eu tenho aqui. Que é um algodão descartável, tá? Então, você vai pôr o produto aqui. E você vai fazer a limpeza. Isso aqui, gente. Você faz depois de lavar o rosto. Por quê? Porque ele é um produto sem enxágue. Então, você vai passar no seu rosto. Ele vai limpar. Porque ele também tem tensoativos. Eles são moléculas de limpeza. Então, esses tensoativos vão puxar a sujeira da sua pele. E o que ficar de produto no seu rosto, tá ali controlando a oleosidade, ajudando a reduzir os poros, ajuda a hidratar. Tudo isso que eu falei pra vocês. Então, você não vai precisar tirar esse produto. A Salve também pensou em um produto confortável. Porque eu usei ele e a sensação que ele me deu, eu resumindo em uma palavra, é refrescante. A sua pele fica refrescante. Você sente um frescor. Ela não fica ressecada. Então, ele foi especificamente testado em peles sensíveis. Obrigada, Salve. Porque a minha pele é sensível, gente. Ó, eu fico com a pele vermelha muito rápido. Só de eu ter lavado, vocês conseguem ver aqui, né? Algumas regiões da minha pele com cores, assim, diferentes. Porque ela fica vermelha em alguns pontos e ela mancha fácil. Isso é característica de uma pele sensível. Por quê? Isso aqui, gente, já tá há duas menstruações. Eu já tô, assim, na terceira menstruação, já tem dois meses que isso aqui tá aqui. Que é uma mancha de espinha de dar menstruação retrasada, então. Né, mano? Tá na hora de melhorar isso aí, que tá complicado. E aí, você pode usar esse produto em pele sensível, pele oleosa, pele seca, pele mista. Mas, especialmente, se a sua pele é sensível, você sente dificuldade de se adaptar com produtos assim, vai nesse aqui, tá? Vai ser mara pra você. Ó, deixa eu mostrar como que saiu o meu algodão. Ele saiu com sujeirinha, tá vendo? Então, todo o resto de sujeira que ficou no meu rosto, o leite micelar tirou. Gente, é um produto que vai render horrores, porque ele tem 200ml. É muito produto. Usando duas vezes por dia, você usa ali poucas gotas. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos entrar com o hidratante. Gente, ele é um hidratante leve, mas ao mesmo tempo que é leve, ele é poderoso, porque ele tem tecnologia, gente. Eu tenho que falar dessas embalagens da Salve, que eu amo demais, que é isso aqui, ó. É a praticidade de ter esse biquinho, eu aplico assim, direto no rosto. E você vê, ó, ele é um produto muito levinho. Ele é um gel sério, então você começa a espalhar, ele já some na sua pele. Olha isso aqui. Ele espalha muito fácil. E ele combina com o leite micelar, com essa sensação de refrescância, tá? Você passa assim, ele é um produto geladinho, gostoso de usar. Show de bola. E aí você pensa, ok, um produto hidratante. Como eu falei pra vocês, ele vai hidratar a sua pele por 24 horas. Então, ele não precisa ser um produto que vai lhe carregar, sobrecarregar a sua pele, pra ter um alto poder de hidratação. Um produto leve, gostoso, consegue fazer isso pra você, por conta da tecnologia. Consegue fazer isso pra você. Ele também tem niacinamida. E eles deixam bem explicadinho aqui, que eu vou ler pra vocês. Ó, a niacinamida aqui, neste produto, ajuda a uniformizar o tom e reter a água da pele. É isso que vai fazer a hidratação. Porque ele vai segurar aquela água na sua pele. E aí ele vai potencializar a barreira de proteção, prolongando a hidratação e controlando a oleosidade por muito mais tempo. Ele também, gente, tem o fitosqualano, que ele é um produto de origem vegetal, tá? O fitosqualano, ele vai prevenir a perda de água, ajudando a manter a hidratação da sua pele. Você tá entendendo por que esse produto é tão bom pra hidratar? Ele também tem o beta-glucan, que além de ter um alto poder de hidratação, Ele também é um ativo que vai reparar a barreira natural de proteção da pele, ajudando a suavizar as linhas finas. É isso. Então esse produto aqui é super bom pra manter a hidratação. Aí, gente, eu tenho a pele oleosa, não quero comprar hidratante, porque ele vai ficar super brilhoso, pesado e babá. Não vai, gente. Olha isso aqui. A pele. É surreal a sensação que esses produtos deixam, porque fica muito gostosinho. Parece que eu acabei de fazer, tipo, uma esfoliaçãozinha, sabe? Quando você faz esfoliação na pele, a pele fica super macia. É essa a sensação que esses produtos trazem. Bom pra você usar antes de fazer maquiagem, antes de dormir, antes de passar algum ácido. Tá começando a usar ali produtos pra clarear a pele, produtos mais fortes. Pode usar esse hidratante antes, que ele vai ali criar uma barreira de proteção na sua pele. Vai manter hidratada e aí depois você pode usar o seu ácido por cima. Eu vou deixar aqui, ó, o primeiro link na descrição pra você ir lá. Se você gostou, se interessou por esses produtos, você já adquiriu o seu, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e eu tenha tirado as dúvidas de vocês referente aos produtos. Um beijo e até mais!